Música Governo Sida constrói Moro Proteção, Rua de Salva, Comunidade Neuma e a Aldeia Halidolar, Roussimota. Música Música O que é isso? A preocupação do ministro de Obras Públicas, Samuel Marçal, informa que o governo se busca solução onde resolve o problema a refere. Acontece o fato de tudo, quase parte da costa sul, quase tudo, estrada, ponte, valeta, irrigação, coto, Itaatua, Itaatua, Balu, Sidaoglunic, também o nosso orçamento. A preocupação do ministro de Obras Públicas, Samuel Marçal, informa que o governo se busca solução onde resolve o problema a efetividade. Ação, emergência, neném. Da da União Aldeia Halidolar, socorrerá posto administrativo Cristo Rei e o Macain Atosito Resin, a população a moto criam toloressing. Abraão Amaral, David Gonçalves, Jemen.